Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo de hoje, vamos trazer galera Enzo, Games, BL e Paulo Games, versus Paulo Games, galera Esse vídeo aqui eu tô gravando em parceria, tá com o Enzo Ou seja, ele vai gravar também pro canal dele, tá? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, galera Among Us, Star Wars Enzo, Games, BL Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo e sim Hoje no caso o tema, no caso é Star Wars Isso mesmo, jogando Among Us, mas no caso o universo do Star Wars Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações para não perder os últimos novos vídeos Vamos pro vídeo Eu sempre fui, já tenho as testes da elétrica Sempre finge Primeiro Aí vamos aqui fingir Aqui os fiozinhos Tô aqui fingindo Cadê, cadê? Aqui Pô, tem que fingir rápido, né? Vou falar a verdade Não, agora eu vou me trancar aqui Nem filmaria Vou fazer uma estratégia Né, vamos fazer uma estratégia Olha quem encontrei aí Nossa, ele pode ter visto o meu nome Ele pode ter visto o meu nome Acho que ele me viu O Enzo Ah, por que? Não, já vai com medo Sabe, de novo Manda aqui Manda aqui Por que? Olha, eu tenho scan Vamos inventar No caso, ó Olha, eu tenho scan Eu tenho scan Nossa, eu ainda Estávamos juntos Já era pra mim Não, já era Tem que scan? Mentira Bom, no caso eu tô fingindo Scan mesmo tem Mentira, eu vou colocar aqui Verdade É, já era Eu perdi isso daí Praticamente Eles estavam juntos Né, não tem como No caso Esse pessoal aí também Andar junto Não, eu vou votar no Nesse daí Não sei por que, né? Não vou Vou votar no Gabriel Não sei por que Não, eu votei Votei, olha Olha Nossa, eu votei Quem reportou Acho que deveria votar Sei lá Vai fazer diferença E eu é City City tudo City tudo Eu comecei? Paulo Ah, sabota Sabota Por que que não está Sabotando, meu Deus Sabota Vamos lá Galera Ah, foi Ih, já arrumaram Vamos ficar aqui Nas câmeras De buenas Ver se ninguém Está aqui Posso fazer uma pequena Acusação Será que o lado negro Da força vem Será? Pode E o lado da força Vem Minecraft Enzo Games 1 Nossa Enzo Enzo Games 1 Não sei onde foi parar Mas gravei Os gravei Sumiu Não, não, não Um coração e meio Paul Games Matei Matei o gole Aqueles devastadores Feridos Olha o tamanho Isso, gente Parece que ele nem se sente Olha isso Olha isso O cara que andando Não está nem aí Olha o tamanho Isso daqui Matei Ele dá uma flor E barra de Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ganhamos de 2 a 0 Do Enzo No Minecraft Sobrevivendo No Among Us Do Star Wars Sendo impostor Mas eu espero que vocês tenham gostado Isso daqui foi o especial De 90 inscritos Um dos 3 especiais De 90 inscritos Galera E rumo 100 E rumo 100 E rumo 100